Nossa! Caraca! Queeeeee! Fala aí gurizada, tudo bom? Olha só, tô aqui mais uma vez com o Mortal Kombat Mobile Mobile Porque aqui nós é humilde Então tem console Então Como lá, tá? Mobile mesmo Então eu cheguei na No evento especial Aí ó, do Kenshi, tá? O Kenshi é o deus ancestral Chefe, tá? Eu vou Tentar derrotar ele, vou ver se dá um Fatality aqui não Mas acho que não dá não, tá? Então Vamos aí ó, tá? A subzero deve estar da sua equipe Tá aqui ó, tá aqui o monstrão, ó Aqui ó, ó, ó Beleza? E o Kenshi chefe e mude ataques TCT Que eu não sei o que que é Mas bora lá, tá? E fica mais forte do que o decorrer O decorrer da partida Então eu vou iniciar aí pra ver o que que vai dar aí desse bicho Aí ó, iniciou aí ó Olha o bichão aí, velho Olha só a roupa aí Ó, ó Ó, o Zoid chega tá azul, ó O Zoid Land Ó Ó Ó Hoje é louco, hoje é louco Vou pegar a pelona aqui ó Quero ver A vida dele é 58 mil E O desgobe dele vai Ficando bruto Não posso deixar ele me tocar aqui ó Aí ó Aí ó Palavra na cabeça Ó Eita É que não, cara Vai lá Ó Palavra Nossa Caraca Que Nossa velho Tanta facada Espadada Meu Deus Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 35% de dano Vamos lá Olha lá Olha lá Olha lá Nossa não deu nem costa Morri, morri, morri Caraca velho Caraca velho Isso Tem que sair com o verdinho aqui ó Deu deu? Errei 100% Olha lá, olha lá Nossa, tirou um pinguinho Como é que pode? Meu Deus, cara Caraca 75% de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá Só tem resposta E deu veneno do avianto ó Não posso deixar ele me tocar velho Basta 58 mil de vida Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Tá nervoso ó Tá nervoso Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá e agora é o nosso guarda tá pego é só tem por cento ó vou ter que mudar vou ter que mudar se não vai matar a minha gente aqui ó ó ó ó ó ó ó pega segura essa aí volta lá volta lá volta lá aqui ó aí ó 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 li caldo guento nossa corre deu só facado na cabeça e olha isso aí velho aí quebrando os ossos da coluna e a muita segura ó segura o grosso vou ter que mudar, vou ter que mudar, vou ter que mudar cadê o score? caramba, não dá cadê o score? caraca, eu vou matar a equipe inteira se defende, cara nossa, matou, matou olha ali, velho, que choca agora tem que morrer tem que morrer ganhei, ganhei, vamos ver quem vai ser meu prêmio aí, devora, doidona 3 mil isso não é nada, não quero isso, eu quero mais coisa vamos lá, vamos lá quero um prêmio bom, quero ele 50 almas tá bom olha aí, ganhei quando derrota o planeta com ataques especiais a equipe dele ganha uma barra de poder lutadores de equipe deuses ancestral são muitos ataques críticos e tem mais de 20% de chance de acerto crítico com ataques básicos olha só isso tá muito bom, meu Deus do céu ganhei ele aí, finalizei o evento mas é isso aí, então, valeu obrigado por ter visto facado na minha cabeça e até o próximo vídeo valeu